Agora eu quero ver, bate na palma da mão, vai, bate na palma da mão, vai, vai, vai Malena Andrade, cadê você? E diz aí, eu vim aqui só pra te ver Eu escutei Malena Andrade, cadê você? E diz aí, eu vim aqui só pra te ver Vocês são o filme do Malena? Se a gente lembra só por lembrar De o amor que a gente um dia perdeu Saudade é doce, assim é bom Nunca vai se convencer E é feliz sem saber, pois não sofreu Por isso a gente vive a sonhar Com quem se deseja beber Saudade é doce, assim é ruim Eu tiro isso por mim E me mudou até sofrer Ai, quem me dera voltar Nos braços do meu saudade Saudade assim faz doer E a marra aqui nem geló E ninguém pode dizer Que me me triste a chorar Saudade, o meu remédio é cantar Saudade, o meu remédio é cantar Saudade, o meu remédio é cantar É Marlene Andrade O que é essa gente? Se a gente lembra só por lembrar Do amor que a gente um dia perdeu Saudade, o meu remédio é cantar Saudade é doce, assim é bom Pro cara se convencer Que é feliz sem saber, pois não sofreu Por isso a gente vive a sonhar Com quem se deseja beber Saudade, o meu remédio é cantar Saudade é doce, assim é ruim Eu tiro isso por mim Vivo doido a sofrer Alguém me dera voltar Dos braços do meu chão Saudade assim faz doer E a marca que mexe em ló E ninguém pode dizer Que é muito triste a chorar Saudade, o meu remédio é cantar 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 Alegreça Faça parte da minha rede social Jaime Solução, o seu comunicador social Se você não for inscrito, inscreva-se Faça parte da minha rede social